Bom dia a todos, meu nome é Zé Luiz, secretário de Saúde, acho que todos conhecem. Nosso objetivo aqui é informar a toda a população do atual cenário que enfrentamos. Não é agradável ter que informar a todos que estamos passando no momento. A terceira onda já chegou no nosso município. Na última semana tivemos 94 novos casos confirmados e três óbitos. Na nossa região já está constatado que tem a nova variante P4, que é muito mais transmissível. Infelizmente está acontecendo um relaxamento de todos. Ainda é precoce fazer uma estimativa, mas estamos caminhando para um cenário pior que os anteriores. Por isso peço encarecidamente a todos a colaboração que utilize máscaras, álcool nas mãos e principalmente isolamento social. Não gostaria de vivenciar novamente o que passamos em fevereiro e março. Obrigado a todos.